Há exatamente 11 anos, e ao ar o último capítulo de Marina, novela das seis. Fale a pena recordar uma cena da internacional Denise Dumont e do saudoso Lauro Corona. Você sabia que eu ia me encontrar aqui? Não, o Luiz disse que tinha uma coisa importante para me mostrar.